65 planos de saúde de 16 operadoras vão ser suspensos a partir de amanhã. A medida vai punir as empresas por desrespeitarem os prazos de atendimento e por negar cobertura ao cliente. A suspensão deve atender 586 mil consumidores que já haviam contratado esses planos e agora poderão ter os problemas resolvidos. Dificuldade para marcar consulta, atendimento negado, reclamações sobre os planos de saúde são comuns. Sempre tem problema quando é para autorizar algum procedimento, hospitalar, cirurgia, sempre demora. Consulta está difícil para marcar também, demora muito. Se você falar consulta particular, por exemplo, vão te colocar para daqui a uma semana, mas se você falar que é plano de saúde há três meses, quatro meses, seis meses na fila de espera e muitas das vezes você chega lá e não é atendido. Para proteger o consumidor de abusos cometidos pelas operadoras, a Agência Nacional de Saúde Suplementar suspende a partir desta sexta-feira a venda de vários planos. Ao todo, vão ser suspensos 65 planos de saúde de 16 companhias. A medida é preventiva e dura pelo menos três meses. Das 16 operadoras suspensas neste ciclo de monitoramento, 14 já tinham planos em suspensão no ciclo anterior. 81 planos de saúde que comprovaram melhoria no atendimento ao cidadão foram autorizados a retomar as atividades. Entre junho e setembro deste ano, a ANS recebeu mais de 12 mil reclamações de consumidores. Houve uma diminuição de 40% no número de queixas que tinham fundamento. Segundo a agência, essa queda indica que as medidas tomadas pela ANS têm feito com que as operadoras melhorem o serviço oferecido. As queixas que levam à suspensão do plano de saúde são por desrespeito aos prazos máximos para marcação de consultas, cirurgias e exames e quando a operadora se recusa a cobrir algum procedimento obrigatório. A professora Sara Paz descobriu um câncer de ovário e tem tido dificuldades para a liberação das sessões de quimioterapia, medicamentos e exames. Na última vez, ela precisou de uma liminar na justiça para garantir o tratamento. Quando você descobre a doença, você já tem que lidar com o tratamento da quimioterapia. E esse tratamento mexe muito com você e, de repente, você se depara com um plano de saúde, que era para cuidar da sua saúde e, na verdade, ele está dificultando o tratamento. Atualmente, há no país quase 51 milhões de consumidores com planos de assistência médica. Desde o início do programa de monitoramento, há dois anos, mais de mil planos de 147 operadoras tiveram as vendas suspensas. Outros 847 planos voltaram ao mercado após comprovar melhorias no atendimento. Eu não vejo a hora de acabar tudo isso, passar por tudo isso e simplesmente olhar para trás e esquecer que o plano me negou tanta coisa. Até demorou, né? Essa angústia na demora mexe qualquer um. Além de ter a comercialização suspensa, as operadoras de plano de saúde que negaram cobertura podem ser multadas. O valor vai de 80 mil a 100 mil reais.